Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutinhos de guerra especial hoje para mostrar para vocês um produto novo que está chegando pela Guilda. Dos jogos, que eu achei incrível. Bom, se você leu o título do vídeo, você já sabe do que se trata. Mas eu queria falar aqui para vocês, antes de começar a mostrar, eu sou uma pessoa que, para mim, eu dou muito valor em me expressar de acordo com o que eu sou, com a pessoa que eu gosto. Tem aqui o meu chapéuzinho, que já faz parte aí da minha pessoa, né? As pessoas me conhecem assim, faz parte da minha personalidade. Eu gosto de me expressar na forma de vestir. Então, vocês veem que eu normalmente uso aqui a camisa de super-herói, alguma coisa geek e tal, porque isso tem a ver comigo. Eu me lembro quando eu era mais jovem, uma vez que eu ganhei uma camisa de surf, que estava na moda e tal. Mas eu botei aquilo ali e senti que, pô, nunca tinha pegado numa prancha, né? Morava em Minas, não tinha nem praia, né? Senti que aquilo ali não tinha nada a ver comigo, né? Nada contra quem gosta de surf, gosta desse tipo de camisa, mas comigo não tinha a ver. Então, eu gosto muito de vestir coisas que tenham a ver comigo. E até então, tá? E o mais importante é até então, tá? Eu não tinha acesso, né? Pelo menos não conhecia e não tinha próximo camisas com tema de jogo de tabuleiro, tá? Até que o Alê lá da guilda apareceu com essas camisetas, né? Então, ele tá começando uma nova linha de camisetas, tá? Relacionadas a jogos de tabuleiro e eu tô aqui em primeira mão pra mostrar pra vocês. Tá? Então, ó. Tá aqui a primeira, tá? É uma cor aqui, tipo um azul escuro, meio puxado por um jeans, tá? Uma cor que eu gosto bastante, tá? Então, ó, vou abrir aqui pra vocês, ó. Olha lá, um baita de um meeple aqui, ó. E aí, dizendo aqui, ó. Everyday meeple, German style. Né? Então, é... Faz aí uma... Olha lá, classics, né? Então, pra você que gosta dos jogos clássicos aí, ó. A camisa pra você. Eu achei bem legal porque ela faz meio que um... Uma paródia, assim, com aquelas... Com várias camisetas que tem nesses estilos, assim, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem do que se trata, né? Então, você vai colocar ali, né? E muita gente vai passar o olho aqui e nem vai saber do que que é. Né? Mas, pra quem é board gamer vai entender muito bem isso aqui, ó. Muito legal. Tá? Deixa eu mostrar os outros modelos pra vocês aqui. Tá? Tá? Tem aqui a camiseta do sommelier. Certo? Então, ó. Board gamer sommelier. Tá? Então, ali, ó. O chapeuzinho. Né? O monóculozinha. Aquele bigodinho estiloso. Né? E ali, ó. Authentic... Kill the Storm, né? BG lovers. E aí, toda uma coisa aqui meio de puxada ali por umas raminhas de vinho ali, os meeplezinhos em cima. Tá? Eu, pessoalmente, gostei muito da cor dessa camiseta, que ela é um vermelho. Mas, eu não sei como é que vai ficar aí no vídeo, né? Mas ele é um vermelho mais escuro, puxado por um vinho mesmo. Tá? Então, achei a cor bem maneira, né? Assim, a próxima camiseta que eu vou mostrar pra vocês, ela é preta. Mas eu falei com a lei que eu fiquei muito feliz de não ser só camisetas pretas. Né? Então, tem a outra aqui, ó. Que é uma... É puxada aí por um azul meio jeans, bem legal. Né? Tem essa outra aqui, que é meio puxada aí por um vermelho mais escuro, vinho, né? Tá? E aí, por último, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, a camiseta do Análises Parálises. Tá? Dá uma olhada aí, ó. Tá? Então, em cima aqui, ó. Waiting for my turn. Ou seja, o cara tá esperando ali o turno dele, já virou até uma caveira ali enquanto esperava, enquanto os amigos estão tendo a Análises Parálises. Análises. Tá? Essa estampa, ó. Essa aqui na cor preta. Tá? E... Ó, você tá lá jogando com a galera, ó. Aí fica, ó. Vamos lá. Vamos lá. Hein? Ó. 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 O cara tá demorando, ó. Vamos lá. Muito bom, né? E é um negócio assim que, pô, quem é do ramo aí vai entender aí a piada interna, né? Né? Análises Parálises, pra quem não sabe aí, né? É quando o cara pensa, pensa, pensa e para o jogo inteiro pra ele pensar, né? É normal, mas em excesso pode não ser muito bacana. Tá? Então, com exclusividade aqui pra vocês, as três primeiras estampas, tá? Das camisetas da Guilda dos Jogos. Tão vindo mais estampas por aí, tão vindo mais modelos. Essas aqui foram só as primeiras, tá? Eu fico muito, muito feliz de poder agora botar no peito a minha grande paixão aqui, que são os jogos de tabuleiro. Ou seja, poder expressar isso que eu gosto, a cultura, as brincadeiras internas que a gente tem, né? Através da minha roupa. Certo, pessoal? Então é isso daí, tá? Confiram lá, que realmente tá muito legal. A camiseta é 100% algodão, tá? Tem os tamanhos lá, tá? Então, a qualidade do tecido realmente tá bem legal. Então, gente, confira lá que vale a pena. Certo? Abração a todos e até o próximo episódio.